Salve rapaziada, ó, trazendo mais um vídeo aí muito especial pra vocês E dessa vez, mano, vou aqui fazer, tá ligado? Chamar uma galera e fazer um vídeo junto aqui De uma forma aí que, mano, a gente não costuma ver, tá ligado? Meio que vai ser por fora do que a gente faz Então, a gente precisava de uma estrutura muito da hora aí Então, de novo, viemos aqui no Alienware Training Facility aí, tá ligado? Onde estão aí, mano? Estamos aí na Liquid E, mano, ó, presta bem atenção Essa sala aqui, ela é muito especial Vem cá que eu vou mostrar pra vocês aqui Aqui, basicamente, é onde a rapaziada faz um Que tipo, mano, TVzona aqui Mostrou partida, mostrou replay Coachzinho sentado aqui, explicando pra galera Seis cadeiras Hoje em dia, o básico da gameplay é o quê? Cinco players jogando, um reserva pra quando precisar Aí, seis olhando aqui Só que hoje a gente vai fazer diferente Chamei aqui o time de Fortnite da Liquid E o Digueira, tá ligado? Que é o Ed, o Perso, o Digueira e eu Que a gente vai botar aqui nesse telão Várias telas de pro players de Fortnite Que, mano, a gente vai ter simplesmente que adivinhar Quem são eles? Tá tudo tampadinho, bonitinho E a gente vai ter que adivinhar quem são os pro players que tá ali Quem ganhar, vai ter uma surpresinha no final aí Quem sabe não ganha mamada E ó, pra completar Tá num nível muito difícil Porque a gente tirou até o som de alguns clipes aí Pra tá ligado, né? A gente não poder saber aqui na hora Mas relaxa, é que no vídeo pra vocês Vai ter o áudio sim, tá ligado? Só que pra gente não vai ter Vai ficar mais difícil E não ficar aquela gracinha toda boba, né? Mano, e uma das graças do vídeo aí É vocês também tentarem adivinhar aí com a gente Quem são os players que vão aparecer no telão, tá ligado? E conta pra gente aí nos comentários Quantos vocês acertaram, tá ligado? Vamos chamar eles lá agora, né rapaziada? Pra começar a gracinha Vou explicar agora Já tá na tela aqui Não vai ter que adivinhar a tela dos fracassados que tá aqui Que é tudo pro player Já tá bom Alguns não tem áudio Pra dificultar Não tem webcam Borrou aqui, borrou o bagulhizinho que aparece o nome lá em cima Vocês acham que vai acertar essa p***? Tô com certeza Bora, startou o vídeo Caralho, não tem áudio Foda é não ter áudio, né? Aí eu descobri por causa disso aí, ó Hã? Por que que tu tá falando, filho da p***? É pra você escrever essa p*** aí, véi Essa aí tá meio óbvio, né? Não, pior que... Óbvio Eu também Só te comer pelo conçalho Ah, mas essa primeira foi muito fácil Fez nem graça Nem preciso botar no celular aí, velho Ó, rapaziada Um pouco pra cada E tava muito óbvio esse primeiro aqui Não tem nem o que fazer Vamos pro próximo, é só p*** Acho que isso daí é meio óbvio Eu acho que eu já sei, já É óbvio, é óbvio Esse aí, mano Joguei contra ele não Que isso, gente? Mas isso aí é óbvio, é óbvio É óbvio, literalmente Muito óbvio Porque ele é chato, né? Mano, esses gichos que ele faz Só ele faz Essa resta Mano, vocês três já tem certeza? É, cem por cento Cê já tem certeza? Cê já tem certeza? Ah, eu tenho noventa por cento Ah, então Eu vou falar primeiro Que eu sou o que não Cês tem certeza mesmo? Tá, botei aqui Todo mundo escreveu? Aham Se quiser, cê pode falar um pouco mais alto Calma aí, p*** Vai pro próximo já Ah, que isso Cê sabe quem é, Pug? É que eu já tenho uma ideia já Ah, já sei, já sei Já sei por causa do highlight Pela tela, pela tela já sei Mano, já vi essa play Ah, tá Eu já vi essa play no Twitter, mano Sabe o que eu sei quem é? Por causa das skins, viado Eu não sei E de onde tava no drop Já escreveram? Já escreveram? É que você não precisa escrever também Não precisa? Peraí, pensa assim Que eu não tenho certeza não, viado Bora 3, 2, 1 e... Todo mundo acertou Agora é o quarto, né? Todo mundo com 3 pontos Vamos de quarto, então É a mesma vibe do Mojack, p*** Então, pensei que era o Mojack também Isso aí já, viado Poxa, parece... Ah, já sei Ah, que isso Aí ficou óbvio demais, p*** Por que ficou óbvio? É, não entendi Eu sei, eu sei quem é Nossa, viado É o Lusito, essa porra? É o Bagu É o Bagu? Não, Lusito Não é o Bagu Eu sei quem é Tá Vai pro próximo, então, véi O cara usa 12 no 4, véi Só pra dar umas bind, já vou dar spoiler Ah, já sei, já Ah, que isso, óbvio Não, não é bind desse filho da p*** Nossa Eu já sei, eu já sei Essa play aí... Ai, foi minha ainda Que p*** essa, véi O otário Essa play aí é clássica Essa aí é fácil demais, fiado Fácil demais Muito fácil É sério que é fácil, véi Fácil, fácil Essa é única, é única Se me der essa tela aí, véi Vou gritar Vamos gritar junto Vamos gritar junto A gracinha dele Um, dois, três e... Sim! Ah, Luluzito, pô Tem nem o que falar, véi Paguei, já Mano, nem botei, mano O próximo Mano, eu lembro disso, eu lembro disso Já sei, já Eu lembro disso Muito na cara Muito na cara Jesus, mano Eu vi esse clipe, eu vi esse clipe Mano, eu vi esse clipe Quem foi, véi? Tá suspeito esse daí Esse cara não é dos melhores Que p*** essa é Mano, eu lembro desses clipes tudo, viado Eu escrevi tem tempo já Calma, calma Calma aí, calma aí Calma aí Não sabe por isso Pô, fala namorado Vai ter nóis Poxa, não posso falar Botei essa bosta aqui Era o Eddie? Eu botei Hulk, viado Nossa, eu tinha botado o Hulk também É o sétimo Muito óbvio, mano Ah, gay Ah, vacila Isso aí é mó ruim Isso aí é mó ruim Eu acho ele bom Só faz clipe em bote, hein Choro da f*** Não, nem vou escrever isso aí, mano Nem precisa Não precisa mesmo não? Começa com T, termina com Deus T, termina com Deus Aí é f*** Bota as sprays desse mano aí Vai ver só as skins estranhas As skins de console Ó, apaga de pá Ó Ó lá Amassou? Gostou? 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 Eu sei onde, Gostou? É Tá louco E morreu na mesma hora Não pode, não pode Não pode Não pode Não pode Não precisa nem falar, né? Não precisa nem falar, velho Ah, mas esse aí eu já sei Você já sabe? Não, dá a dica Você já sabe, Guilherme? Eu já sei Eu já sei, já Cadê a vida? Eu já vi alguém usar esse skin, mano Só tem um cara que usa esse skin Mas é só você prestar atenção em outra coisa Eu não vou falar, mas Nossa, sai desse skin aí Eu nunca vi ele usar essa aí, não Já vi, já Caralho, caralho Ah, esse daí foi fácil Mas vamos descrever aí Vamos descrever aí, vai Vou descrever aqui Pode descrever? É só BR? Não Eu já sei até quem é o próximo aí, já É, o servidor nosso Os bagulho ali na direita da... Ai, que paia, velho Botei, botei aqui o meu Todo mundo acertou Vai na cara Mano, o primeiro clipe lá A primeira parada dele ali já falei, velho Se esse vídeo aí tiver um clipe vai ser lendário Vamos ver umas gracinhas, vai Ah, vai ser só highlight, velho Cadê ele morrendo de queda, caralho Oh my god Caralho, o melhor do mundo Tinha que mostrar o rei da espada lá Não, tem esse daí É, tem que debatar o clipe dele de espada E ele morrendo de queda Foi tudo na mesma partida Nossa, sério? É sério? Eu recei ele, nós foi pro gás Pegou o loot Aí depois nós foi fightar com o King Boludo E ele deu duas tucatanadas Acho que nem precisa pra escrever Olha o tamanho dessa canha aí Com o bagulho na direita ali Todo mundo sabe, então? Ah, eu não sei Nem eu não sei, você tem que escrever? Não, você nem precisa, então Qual que era, mano? Blackouts, né? Blackouts Não tem o que fazer, né? E esse próximo aí? Ah, e essa canada? Ah, esse daí ninguém sabe, po Eu e ele vai ter me fugir, quer ver? Nossa, toma porta Faltando controle de mal, velho Ó, toma Eita Você melhorou, hein, mano? Que isso? Pugaboy faz isso, não, viado Não, eu tava fazendo uma gracinha Pugaboy faz isso, não Me dando no peito do cara, velho Pugaboy sempre fez cama, eu conheci Que? É Que? Ah, tinha estragado Certeza que tinha estragado Calma, é só um cone E aí, viado? Pugaboy Eita O passado não tinha que falar, né? Pugaboy Pugaboy Porra, que porra? Que controle de vocês aqui, velho Oxi Ah, não é preciso Isso, é sacanagem, viado Jesus, amado Pior que a gente não tá Tá muito óbvio, viado Não sei, eu não sei quem é, velho Tá muito óbvio, viado É maluco, eu nem sei que controle de vocês aqui, velho Tá louco É, eu vou chutar uma aqui, foda-se, mano Esse clipe foi esses dias, ó Ele postou no Twitter Ah, tá Aí entregou Ah, mas vamos fazer o celularzinho pra ficar bonito, vai Já sabia desde a primeira Ele tá passando AD aqui, gente Esse AD aqui, só com nó já ganhou o quê? 50 dó hoje? Nossa, o cara vai ficando Woodcat ainda, pra dar uma movimentada Tá passando mais que... Mostra aí, Felipe Boa, boa, todo mundo acertando Esse aí é difícil Já sei, já Já sei Ah, esse aí é da FaZe dos Pro, pô Ah, já sei, já, caralho Que dureza ali pra tirar uma parede Não, então foi na FaZe dos Pro, não Foi no outro Foi no Fortunaticus Nossa, eu tava muito duro isso aí Nossa, então... Nossa, então... Não sei de nada Pô Nossa, velho Isso aí foi sacanagem, ó Calma Amassado Cadê? Cadê o cifão? Não bugou, não veio E aí, vamos escrever aí quem é, rapaziada É isso, rapaziada Esse foi o vídeo aí, mano Espero que vocês tenham gostado aí Se vocês derem muito like Comentar muito E dar aquele Inscrever no canal Pra ajudar a bater os 400 mil inscritos A gente traz uma parte 2 aí, tá ligado? Posso já trazer pessoas diferentes aí Pra fazer esse vídeo Quem sabe a gente não faz dos randola Mas randola dos randola, tá ligado? Então, mano Já deixa o like aí E aí, fica o agradecimento deles aí E é isso, rapaziada Valeu